Que passa amigos? Aqui é seu amiguito, seu fakecito mano e hoje nós iremos jogar aqui no servidor argentinito mano Estou aqui em Emeraldi para jogar no servidor argentino para nós podermos testar Eu não sei Enfim galera, hoje eu estou aqui no servidor argentino no MC Emeraldi E hoje a gente vai testar o servidor, ver como é que é Eu acho que eu nunca joguei aqui, então vai ser muito divertido mano, espero, espero muito mano E é isso aí, vamos que vamos E antes de a gente cair ali no partida random, entra a uma partida random aqui Antes de nós pularmos mano Queria falar que aí na descrição tem minha loja de minecruefte aí na descrição, ok? Então passem aí o primeiro link E o segundo link é meu canal Já estou misturando com inglês É meu canal de realidade virtualidade, ok mano? Então dá uma passadita e deixa um likecito aí embaixo e comenta outro servidorcito para nós jogarmos Então sem mais enrolaciones, vamos pular aqui ó E vamos que vamos, não vou ficar falando o vídeo inteiro em espanhol não Ah, vocês acharam, vocês acharam que era um cara falando né? Pode falar a verdade mano, eu pareço muito nativo argentino Ainda mais que vocês skin aqui ó, de maluco Enfim galera, vamos que vamos Não sei que servidor é esse, não joguei aqui Estou com a minha conta secundária porque os caras roubaram meu login na minha conta primária Mas tudo bem mano, tudo bem Eu já estou acostumadito mano Eu já estou acostumadito Eita, o cara já fostes mano O cara já fostes mano Que que é isso cabrão? Que que é isso cabrão? Cara, esse mapa aqui não é do Kubicraft não? Esse mapa aqui não foi roubado não galera, ou a impressão minha Pode ser impressão, mas parece Parece muito mano Que passa mano, será que estão a roubar cabrão? Meu Deus, meu Deus Vamos ver aqui, opa Speedizada, nossa senhora Speedizada em los servidores argentinos Não vai dar boa mano Eu vou ter que aniquilar a todos mano Ai Ok, ok E E Forças de base mano Forças de base mano Que passa amigo? Aqui você não terá chances comigo Ué, mas não deu barulho, eu matei ele Será que ele não morreu? E Que passa mano? Já fostes também manito Ok, 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 ok Combadito Combadito de levisito Ai, maldito Maldito cabrone Será que eu matei o outro? Não, ele tá ali velho, eu tô falando Esse cara Esse cara tá Se é o suporte Ele dá as ideias Que isso? Não toma aqui no Quebec não? Ah Me joguei Tá bom, tá bom Tudo bem, tudo bem mano Tudo bem Eu só preciso de uma Speedcita Queria uma velocidadecita Já não tendo mais comida Puta La merda Puta Puta La merda Galerita Galerita Deu ruinsito mano Ai meu Deus Ai meu Deus O cara tá vindo Ai, ai, ai Isso Isso Peguei meu Speed É isso Ai Letters gol mano Letters gol mano Até falo em inglês Ok, ok, ok Come la Negocita O cara não cai mano Ah, ganhei La partidita mano Que passa Letters gol Tá Não acredito mano Que passa cabrone Le vei a todos mano Muito bonito Muito elegante Muito gratificante Nachos E vamos que vamos Eu queria um kit na verdade Mas não posso Ai Todos os kits aqui são pagos Preciso de coins E eu não tenho coins Ai Tá Eu É dois baús só Apenas dois baús Mano, mano Não é possível Eu tô sem peitoral E sem calça Não é pu... Ah, tá Aqui Ué Mas eu continuo sem calça Meu Tá Este sou eu Este sou eu É Lo solfeicito Peladito A lenda Del solfeicito Peladito Mano É uma lenda Muito antiga Mano A lenda Do solfeicito Peladito É que ele Não precisa De armadura Mano Ele Ele mata A todos Sem armadura Mano Que passa cabron Que passa mano Ih rapaz Doze botas Era o que eu precisava Não, 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 não Você fique Fique aí Espirto Mano Não, 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 não Amigo Caia fora Cabron É que se você Vire para mim Eu terei que Humilharte Em Lo PVP Arte Olha Tem Em espanhol O cara rima Falando em argentino Mano Que isso Mano É Mua habilidade Mano Que passa Mano Puta Esse cara Esse cara está Muy forte Ele tem Lo peitoral De dinamante Lo peitoral De dinamante Eu vou comer aqui Una marranjita Marranjita E vou dar El pulito E agora mano E agora mano Eu preciso ir Ai meu Deus Não Eu não tenho Item Cara Que que é isso Que passa mano Como puedes Eu não pego Nem um peitoral Nem uma calcita Ah Velho Ah Vou chorar Vou chorar Eu posso pegar Um kit Que vem com Armadura Completa De cuero Cuero Ah não Não é completa não É só calça E E carça É só peitoral E calça Que vem Mas tudo bem Já é melhor do que antes Antes eu estava sem Mano Tem um creeper Na minha ilha Galera Vocês também tem um creeper Na ilha de vocês Por que que só eu tenho um creeper Na minha ilha Oh Que que é isso Você some daqui mano Oxi Que passa amigo Amiguito verdito E vamos que vamos mano Vai começar La partidita Tem um creeper Na minha ilha Cita E estou com Medito Nossa Por que tantas Ferramentas Mano Oh Olha Estou escutando Tá Tendo um creeper Aqui Que que é isso Cara Que que era isso Que desgraçado Se não fosse Eu ser rápido E bueno Se eu não fosse Bueno Eu teria morrido Mano Imagina Imagina Eu morrido Mano Não é possível Será que tem alguma coisa Aqui Não tem nada Nadita de nada Mano Põe aqui Põe aqui Eu estou É muito bom Agora Ai Bati no prato É Rapaz Devei levar Levar O baldecito De lavacita Queria uma comidita Também Nada Aqui tem comidita Como que eu não vi Mano Estou ciego Estou ciego Opa Tentou ir fazer puente Tentou ir fazer puente Calma 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 Que passa Que passa Ah Eu não tenho Ah Tieno Tieno Picaretita Rapidito Rapidito Tranquilo 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 Muy tranquilo Mano Eu não tenho Totalmente Tranquilo Nada Se passa Amigo Você Baja Daqui Ai Este Cabrón Não me cheira Bien Não me cheira Bien Ah Batei Cabrón Você Não será Palio Para mim Cabrón Não tienta Mano Não tienta Mano Estou com medo Agora Mano Estou com medo Não sei se Há inimigos Por puerto Por puerto Ok 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 Ah O peitoralcito Eu já tenho Oh Não tem Enderpio Nesse jogo Não Eu vou apresentar Uma coisa Para os argentinos Mano Enderpirola Enderpirola É É muito Avançadito Mano Muito 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 Legal Olha Ah Os baús Foram Renelados O cara Me mandou Um Hello O cara Me mandou Um Hello Eu vou mandar Para ele Hi Venha Horrible Venha Tu Mano Que Passa Amigo Você está Tenteando Que Comigo Seu Lixo Seu Lixo Lixo Venga 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 Eu vou ficar Aqui Fazendo La dança Da chuvita Mano Tu Tens Espada De Dima Não Vou Usar Olha Como Escreve Mano Escreve Escreve Mano É Muito Amiguito Não é mesmo Olha Você Não Passa Daqui Mano Opa Estás Com Medo Mano Que Passa Amigo Que Passa Que Passa Amiguito Eu Vou Aí Mano Eu Vou Ser Obrigado A Deitarte Una Porrada Manito Eu Vou Te Pegar Mano Eu Vou Te Pegar Mano Ustere No Sabes O Que Te Le Espera Frechadita Maçancita E PVP Mano PVP Mano PVP Mano Ah Que Passa Amigo Que Passa Mano Trolei Logringo Falando Que Eu Não Ia Usar Minha Espadita Mas Eu Sei Mano Ah Me Respecha Enfim Galera O Vídeo Foi Esse Desculpa Pelo Pelo Meu Meu É Que Quando Eu Entro No Servidor Eu Pego Espírito Da Coisa Tá Ligado Mano Então Foi Isso Espero Que Se Tenho Gostado Se Você